Música 若是一枝空 吹过了身边 那是 影中无可的香味 要在我身边 像一只火焰 许多的想象 在那中浮现 你是否和我一样 喜欢听音乐 你是否也想和你 这个世界多了解 你是否也有 这世纪和世纪的幻觉 幻想人没有 战争没有 难兰没有 曾思考虚 不定的猜测 不定 猜测你的心灵 我猜测 你的猜测 你的心情 不定的猜测 不定 猜测 猜测 直到现在 我们连对话都没感觉 不定的猜测 猜测 我会莫莫的花瓶 不定的猜测 猜测 我会可能的焦急 不定的猜测 猜测 我拉向后面 不定的猜测 猜测 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 因此惸测 猜测 转过了身边 Ela é uma espécie de sombra. E se perguntando ao primeiro o poder. E se você também tem um percebo ao mesmo momento de alegria? No Galhão, não há um descanso, não há uma linha, não há uma linha, uma mulher que a gente não veio. Eu sei o que eu estou dizendo? Eu sei o que você ainda está dizendo? Eu estou 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 dizendo? E aí E aí